É isso galera, hoje é a série 7 de 25 e hoje eu desafio meu filho Paulo Vinícius aí na Praia Grande, tenho certeza que com as minhas netinhas acompanhando ele vai fazer direitinho, conta comigo aí 1, 2 30, 31, 32 sempre coloca um a mais por dia valeu galera, é com você Vinícius